Já está ao vivo, tá, Alba? Ok. Ok. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa roda. É com satisfação que abrimos esta atividade para falar sobre o tema Participação Popular em Tempos Pandêmicos. Temos selecionado após muita reflexão entre os docentes da disciplina do Eixo Integrador 3, 4 e 5, em parceria com a pós-graduação, coordenada pelos professores Marco Aurélio e professora Reni, mas também com uma dica determinante do professor Luiz Leão, que nos apresentou a nossa convidada de hoje. Esta atividade, ela foi intitulada como Circulando Saberes em Saúde Coletiva e será a primeira roda deste semestre, deste ano. Coordenada por mim, professora Alba Medeiros, e pela professora Lidiane Ávila, ambas docentes do Eixo 3. E por mais duas rodas que teremos neste semestre. Sendo o tema 2, Mortalidade Materna, que será coordenado pelas professoras Lenir Guimarães e professora Elisete Duarte, do Eixo 5. E o tema 3, que será Desastres Ambientais e Desigualdades Sociais, que será coordenado pelo professor Mário Alves, professor da disciplina do Eixo 4. Convido as professoras presentes para fazerem as apresentações e falarem alguma coisa, se quiserem. Professora Lidiane, professora Reni, que está presente. Fiquem à vontade, gente. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Lidiane, professora também da disciplina de Eixo 3. Estamos aí junto com as professoras Elisete, professor Mário, Eixo 4, Eixo 5, né? Professora Lenir, trabalhando esses temas que nos trazem a reflexão, né? Hoje com um tema super especial para a gente começar a disciplina. Então, também agradeço a participação da professora Juliana, que nos agraciou aqui com a sua presença. Obrigada, Juliana. Agradeço também a professora Reni, professor Marques, que tem participado com a gente dessas atividades, articulando a graduação e a pós-graduação. E também a vocês, nossos alunos e alunas que estão aqui conosco, né? Não só os da disciplina, do Eixo, da pós-graduação, mas todos os que nos acompanham e vêm debater conosco. Que tenhamos aí uma boa reflexão. Boa noite a todas as pessoas aqui, né? Queria agradecer também, né? As docentes da disciplina que, né? Carinhosamente nos convidou e articular, né? A gente articular essa atividade com a pós-graduação, né? E acho que esses momentos são muito ricos, assim, e estratégicos também para a construção mesmo dessa identidade da saúde coletiva, né? Seja na graduação, na pós-graduação, mas são discussões pertinentes ao campo, né? Então, acho que é interessante e acho que a gente tem mesmo que fomentar esses momentos, né? Vindo de lá, vindo de cá, né? E a gente compartilhar esses momentos, né? E cultivar esses momentos. Então, agradeço e cumprimento as professoras pela iniciativa. Agradeço muito a Juliana, né? Que é a segunda vez que está aqui com a gente, né? Já esteve em uma disciplina do mestrado também, com uma discussão interessante sobre os desafios da pesquisa, né? Então, muito obrigada, Juliana. Agradeço o professor Marcos, que está dando suporte aqui também e apoia também essa atividade. A professora Ana Paula, que ajudou também. E o Marcos, que daqui a 15 dias já assume a gestão da pós-graduação com a professora Karine. Então, muito obrigada. E a todos aqui que estão acompanhando, todas as pessoas, né? As docentes que estão nos acompanhando, né? Que seja uma boa noite, uma boa discussão. Tá? Obrigada. Obrigada. Acho que volto para a Alba, né, Alba? É, pode ser. Nós estamos com a professora Lizete, a professora Lenir, no YouTube, né, no canal, mas elas também fazem parte dessa construção coletiva aqui, que são essas rodas, né? E elas estão como professoras do Eixo 5 e o professor Mário do Eixo 4, ok? Antes de fazer a apresentação da nossa convidada, eu quero fazer alguns lembretos para os nossos alunos, pedindo que vocês coloquem o nome de vocês aí no chat, né? E o semestre que vocês cursam, para a gente poder registrar depois a presença de vocês, ok? E, como organização, a gente pensou de que as perguntas pudessem ser colocadas também no chat, tanto no YouTube, onde as professoras estarão lá compartilhando com a gente, né, essas informações, e aqui no chat também, dessa sala, junto com os nossos discentes, né? Ou, se quiserem falar também, verbalmente, podem falar, fiquem à vontade. Então, eu vou passar para a apresentação, né, da professora. Ela se chama Juliana Fernandes Cabade. Ela tem bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrada em Epidemiologia em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública e doutorada em Saúde Pública pela mesma escola. Ela atualmente está como pesquisadora, colaboradora na Fiocruz, mais especificamente no LASER, que é o Laboratório de Avaliação de Situações Endêmicas em Saúde. E no NIESP, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Emergências em Saúde Pública. Desejo a você, Juliana, uma boa fala, uma boa conversa e que todas nós, todos nós, possamos aproveitar o máximo de você nesse momento, tá bom? Então, obrigada, gente, uma boa roda para todo mundo. Bem, boa noite. Meu áudio está bom para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tranquilo, está tranquilo. Está ótimo. Bem, boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar nesse diálogo. Eu espero que seja um diálogo. Eu preparei uma apresentação um pouco para trazer algumas questões e reflexões de experiências de pesquisas anteriores, que dialogam com esse tema da participação popular. E convido a vontade para colocar essas questões, reflexões, enfim, que realmente participem. Se a gente vai falar de participação, se sintam convidados a participarem. Bem, como a Alba já apresentou, meu nome é Juliana, eu estou no Rio de Janeiro, nesse momento, onde eu fiz meu mestrado, doutorado, mas eu sou originalmente de Mato Grosso do Sul, estado vizinho de vocês. Ainda que tenha aquela rixa, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas eu tenho uma apresentação muito grande, viu? pelo Cuiabá, não tenho problema nenhum com o Mato Grosso. Eu gosto de fazer essa brincadeira, porque geralmente sempre tem aquelas questões regionais, mas é um prazer muito grande poder estar dialogando com vocês. Bem, eu preparei uma apresentação, só compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Sim, está aparecendo. Só colocar... Isso, está ótimo. Está ótimo. Bem, o convite que foi dado é de dialogar a respeito da participação popular em tempos pandêmicos. Eu acho que, antes de iniciar exatamente sobre participação nesse contexto de pandemia, eu acho que é importante a gente entender um pouco os sentidos da participação, né? O que significa, o que representa numa sociedade democrática, né? Então, a gente pode entender que trata-se de um princípio ético de uma sociedade democrática que, sem esse valor da participação, não há democracia nem cidadania, né? Então, a participação da sociedade, ela representa a garantia de políticas, ações, instituições que, de fato, representam ou deveriam representar a vontade da sociedade, né? Se a gente entende que o Estado é organizado por meio de ações, instituições e políticas para atender a sociedade, nada mais é coerente que a sociedade possa participar da elaboração, né? E do processo de acompanhamento, avaliação, né? Dessas ações do Estado. Além disso, né? A participação social, né? Nas políticas, as ações, as instituições, ela também visa a redução das desigualdades sociais, políticas e econômicas produzidas por um sistema que é, em si, excludente, né? Um sistema político-econômico que é, em si, excludente. Então, a participação, ela também visa diminuir essas barreiras, né? Ou, pelo menos, aparar essas arestas, né? De barreiras e lacunas do envolvimento da sociedade na elaboração de ações, né? Ações políticas e sociais. Visa fortalecer a cidadania, né? Baseado na diversidade sociocultural, né? Entendendo que a participação, ela precisa contemplar a diversidade, né? Os etnias, regiões, todos os aspectos, né? Que compõem a diversidade populacional. E é importante a gente ter em mente que não se faz participação, né? Sem luta social e política. E a garantia ou não a participação está diretamente relacionada à capacidade de um Estado, de uma sociedade, de garantir a circulação de poder e da tomada de decisões dentro de uma sociedade. Então, a democracia, né? Na sociedade moderna, ela tem esse intuito de, pelo menos em termos de princípios, né? Garantir que a população possa fazer parte da tomada de decisão. É claro que, no sistema de política representativa, né? Como nós vimos, por exemplo, no Brasil, né? Grande parte dos Estados atuais, muitas vezes a tomada de decisão fica restrita aos representantes eleitos, né? Que são os vereadores, os deputados, né? Os senadores, o presidente da República. Mas, como vem já, nos últimas décadas e séculos, né? Vem se disputando esse espaço para que a sociedade civil organizada também possa compor, né? Esse processo de tomada de decisão. E aí, né? Trazendo um pouco esse debate para o SUS, né? Acho que é importante a gente, como estamos aqui num debate dentro de um curso de saúde coletiva, com pessoas que estão estudando e pretendem se formar em profissionais que vão atuar na saúde pública, é importante a gente entender que a participação social, ela consiste em um dos valores fundamentais do Sistema Único de Saúde no Brasil. A partir da concepção de que não é possível promover saúde sem uma sociedade democrática e cidadã, né? As condições sociais para a produção de melhores condições de vida, de garantia da sobrevivência, está diretamente relacionada às condições e garantia da participação da sociedade nos processos decisórios e na conformação de políticas públicas de saúde. Mas, para o SUS poder ter a participação como um princípio, foi, né? Se deu em razão de todo um processo social que culminou na Constituição Federal, né? de 1978, também relacionada ao movimento de reforma sanitária, né? Brasileira, que conformou esse entendimento de saúde e saúde, né? Como a base de um sistema público único, né? que é universal, né? E participativo. Mas a Constituição de 88, ela, inclusive, né? Conhecida como Constituição Cidadã, né? Concebida nesse período de redemocratização do país, só foi possível, né? A partir das lutas sociais, dos movimentos sociais organizados, né? Que conseguiram enfrentar e fazer frente às duas décadas de ditadura civil-militar, né? Que, basicamente, reprimiu, né? A custa de muitos assassinatos e perseguições, boa parte das lideranças jovens, né? Enfim, de movimentos sociais da geração de 60 a 80, né? Então, é importante a gente ter isso, esse processo histórico em mente, para a gente entender também a importância desse valor hoje, né? Até a gente entender qual que é a importância dessa participação nesse contexto da pandemia. Mas acho que é importante também, antes de entrar, né? No contexto da pandemia, entender que existe um sistema de participação social organizado em espaços formais, né? De participação. Que são os conselhos municipais, estaduais, nacional de saúde, as conferências regulares, né? Que existem no âmbito do município, do Estado e no âmbito nacional, né? Os comitês e outros fóruns de decisões. Então, existe esse sistema que, apesar de limites e desafios para que possam, de fato, inferir, né? Interferir na tomada de decisão, são espaços fundamentais, né? Para o funcionamento do SUS. Mas também, e aí o que eu vou trazer um pouco mais hoje, é a importância de nós percebermos, nesse contexto da participação popular, né? No SUS, a atuação dos movimentos sociais, que não estão necessariamente nesses espaços de representação formal. A importância dos movimentos nos processos de disputa da participação para além dos espaços institucionalizados. Até aqui, alguma questão? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ou posso seguir? Acho que está tranquilo, Ju. Essa questão mais conceitual, né? Acho que é importante mesmo. Pode seguir. Perfeito. Mas quem quiser comentar alguma coisa, interromper, fica à vontade, viu? Ok. Bem, acho que dentro desse contexto, isso que apesar de existir toda uma garantia legal, né? Para que a sociedade possa participar das políticas públicas, das decisões do Estado, é também um processo que está suscetido a um contexto de instabilidade democrática e de austeridade econômica, como o que nós vivemos hoje, né? Hoje, mas que está aprofundado hoje, né? Então, muitas vezes, participar reduz a sua forma representativa de participação, de controle, e não no sentido de propor, né? De, de fato, trazer pautas, essas pautas serem consideradas e tidas como prioridade, né? Dos representantes que estão, né? Ocupando cargos públicos. E é importante também a gente ter em mente que a participação em si, né? Nessa concepção mais democrática e cidadã, ela consiste em uma barreira a uma lógica neoliberal, né? que está predominante hoje, né? No mundo atual, de exercebação da competitividade, do individualismo e do lucro, acima de tudo, né? Então, os valores de solidariedade, de cidadania, de democracia, acabam ficando quase que em último plano, digo, nem segundo plano, né? Em último plano nesse contexto. E, trazendo, né? Todo esse debate para pensar a participação nesse período, né? De pandemia que nós vivenciamos, acho que é importante a gente entender que existe uma tensão, né? Predominante entre a ocorrência de emergências sanitárias e os processos participativos. Por várias razões, né? Por redução, né? Do espaço e do tempo de participação, mesmo nos fóruns, nos conselhos, né? Nos espaços formais, na própria ameaça à vida, que representa uma emergência sanitária, na priorização de demandas e necessidades, e que acaba que a participação, os processos participativos não são tidos como prioritários nesse contexto, ainda que deveriam ser, né? Porque pensamos no sentido de que é a sociedade que pode ajudar o Estado a pensar em soluções melhores para o enfrentamento de emergências sanitárias. O contexto de austeridade política e econômica, ele também representa um desafio, ainda mais nesse contexto da pandemia, né? E nós vivemos um momento de perseguição a lideranças populares e criminalização dos movimentos sociais, né? Então, isso consiste em uma barreira importante para a participação social nesse contexto. Além disso, mesmo nos espaços formais em que existem os representantes, né? Da sociedade, nos conselhos e fóruns, existe também, muitas vezes, limites na compreensão e representação da complexidade, né? Das demandas sociais, políticas, né? De grupos da sociedade, especialmente nesse contexto. Nesse, a gente for perceber em boa parte dos planos de contingência dos estados e municípios, ainda que pudesse ter a participação de representantes, né? De conselhos municipais e estaduais, muitas das decisões não foram tomadas em conjunto com esses coletivos, né? Foram tomadas muitas vezes, inclusive no Brasil, a gente tem estudos, né? Que indicam isso por decisões, muitas vezes, unilaterais, né? Muitas vezes, sem um diálogo com a sociedade. E, nesse contexto, também, uma representação, né? De ambiguidade, ao mesmo tempo em que há esse momento, né? De recrudescimento reconhecimento das forças sociais e políticas e da limitação, né? Da participação nesse contexto, também, o que observamos é uma força muito grande dos movimentos sociais organizados e a capacidade de resistência e criação de soluções inovadoras e transformadoras nesse contexto. É isso que eu gostaria de trazer um pouco pra vocês, né? Junto com um grupo do Niesp, né? Que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Emergências Sanitárias da Fiocruz, né? Eu participei da condução de um estudo sobre as ações dos movimentos sociais na América Latina e nós estudamos principalmente o Brasil, México e Ecuador, no período de 2020 a 2021 e por meio de uma etnografia virtual, né? Então, o nosso interesse foi de conhecer e mapear as ações dos movimentos sociais na América Latina de diferentes populações vulnerabilizadas no combate à pandemia. Então, a nossa pergunta orientadora foi questionar como que os movimentos sociais se organizaram e responderam aos desafios impostos pela pandemia. Não só em relação às ações sanitárias provavelmente ditas, né? De contingenciamento da pandemia, mas também as ações de apoio às populações no enfrentamento à pandemia. E o que nós, né, podemos observar nesse conjunto de movimentos e grupos e entidades na América Latina é que, diante das omissões e insuficiências das expostas governamentais, os movimentos sociais atuaram diretamente na garantia de implementação das medidas preventivas e assistenciais, além de garantir condições de sobrevivência à população, principalmente no contexto de isolamento social como alimentação. Isso, particularmente, no Brasil, se tornou uma marca muito forte, né? Muitas vezes, os movimentos sociais tiveram práticas que superaram a atuação do próprio poder público em seus países, né? Resistiram, reinventaram e ensinaram estratégias no curso de uma pandemia que, como todos nós sabemos, aprofundou o problema, criou novos problemas, mas também aprofundou os problemas existentes. e também, né, os movimentos demonstraram quantas condições históricas e estruturais que geram as desigualdades sociais, as injustiças, né, que afetam essas populações foram aprofundadas na pandemia. Então, eu vou trazer duas experiências que nós estudamos, uma experiência com os povos indígenas e de populações de favelas. Bem, a primeira experiência que vocês trazem, ah, tá, essa é uma imagem, que é da atuação, da articulação dos povos indígenas do Brasil, da PIB, é importante entender que a PIB é a maior organização atual, né, do movimento indígena, que condensa diferentes outros coletivos pelo país, então, ela, ela, né, é uma entidade de representação nacional que condensa povos e coletivos de regiões diferentes, né, então, desde o norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Existe desde 2005, né, a partir, e foi criada a partir do Encontro Acampamento Terra Livre que acontece todos os anos em frente ao Congresso Nacional, né, e representa um grande momento de mobilização, né, dos povos indígenas no Brasil. Na pandemia, é interessante que esse acampamento, ele foi feito virtualmente, e um dos objetivos do estudo foi mostrar também como que essas populações utilizaram, né, e se apropriaram das redes sociais como um dos meios para a luta política, né, que implementam nos seus territórios, né, e nas suas regiões. É interessante que nesse contexto da pandemia realizaram importantes campanhas, dentre elas, né, a campanha Emergência Indígena, Nossa Luta Pela Vida, a luta por direitos via judicialização, inclusive com o processo no STF, né, para pressionar o Estado brasileiro a organizar ações de contingenciamento à pandemia nos territórios indígenas, e também foi a primeira população, né, de ter uma representação contra um governo federal feito por uma população no Tribunal Internacional Penal de Haia, que denunciou, né, Jair Bolsonaro de genocídio, crime de genocídio, né, e também organizaram uma campanha de vacinação própria para os povos indígenas, né, com tradução e com adaptação linguística e cultural para diversos grupos étnicos, né, diversas etnias. Então, essa campanha de emergência indígena, algo interessante, né, que eles ressignificaram a noção de emergência sanitária, né, que é o conceito que engloba o entendimento de pandemia para a emergência indígena, mas não só em relação ao vírus, também aos outros problemas enfrentados pelas supostas indígenas que ameaçam a existência das invasões de terras, o vírus, né, enfim, entre outros problemas vivenciados por esses povos há séculos, né, e desmatamento, né, então, eles englobaram nessa campanha uma série de pautas colocando que os povos indígenas já têm problemas, né, para garantir a sobrevivência, mas o vírus, ele, 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 entra num contexto, né, que ameaça, né, de uma forma, intensifica a gravidade da ameaça à vida dos povos indígenas, e é interessante que, no âmbito dessa campanha, a PIB realizou uma ampla articulação com a academia, com outros movimentos sociais, com artistas, eles têm uma atuação muito forte no cenário internacional, também, inclusive, boa parte, né, da coordenação da PIB que é composta, né, composta por advogados indígenas, funcionários de saúde que são indígenas, né, que estudiosos, intelectuais indígenas, e que conseguem também estabelecer redes e conexões com vários grupos sociais, e, com isso, acabam tendo uma, uma incidência pública muito forte, né, principalmente na arena jurídica, a gente vai entrar mais adiante, mas dentro dessa campanha eles fizeram, eles atuaram em três eixos, ações emergenciais de cuidado integral e diferenciado no controle da COVID, então, desde a organização de barreiras sanitárias, de informação e concentração, ações de educação e saúde nas aldeias, né, de combate a fake news, uma série de ações de distribuição de máscaras, né, de medidas de biossegurança foram realizadas. O eixo dois são as ações judiciais e dissidência política, que são as ações realizadas no âmbito do STF, né, do Ministério Público, de várias outras instâncias para garantia do direito à saúde, né, dos povos indígenas, a partir do que está programizado na Constituição, e também o eixo três, ações de comunicação, informação e saúde, né, com vídeos, com documentários, com folders e uma série de outros materiais audiovisuais, inclusive com uma grande podcast, né, uma grande disseminação pelo WhatsApp também, para contribuir, né, para o combate à pandemia. É interessante que, logo no início, né, assim, nos primeiros meses da pandemia, a PIB também organizou e sistematizou um amplo sistema de monitoramento de casos de infectados e óbitos pela COVID a partir, né, de dados, de três bases de dados que estavam conflitantes, né, enquanto o Ministério da Saúde tinha um dado, né, os municípios e estados tinham outros, as organizações, entidades autônomas de povos indígenas também tinham outros, então, eles organizaram, montaram um sistema amplo de monitoramento, faziam semanalmente um boletim semanal por território indígena de casos, óbitos e também para o município e o grupo étnico e também organizaram um Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, né, em memória às pessoas, aos indígenas que foram afetados pela COVID. Então, esse sistema, né, ele consistiu num sistema muito amplo e avançado, né, assim, que, inclusive, se tornou base de dados para estudos e pesquisas, né, sobre o impacto da pandemia nos povos indígenas. O segundo eixo, né, que está relacionado à garantia de direitos via judicialização, como eu disse, né, partiu de uma incidência direta no STF, né, sendo também, assim como no Tribunal de Aia, foi inédito, né, no Brasil, uma população entrar contra, uma ação contra o governo federal, no STF, para garantia do atendimento, né, às ações de enfrentamento à COVID. Isso fez com que o governo federal precisasse elaborar esse plano de contingenciamento, porque, por muitos meses nesta pandemia, não existia nenhuma ação organizada por parte do Ministério da Saúde direcionada aos povos indígenas, a partir dessa ação que o Ministério se organizou, a partir da Secretaria de Atenção à Saúde Indígena, para, de fato, né, organizar ações nos territórios. Então, a gente vê que, ou seja, as ações, né, do Ministério da Saúde não se deu necessariamente por uma vontade, uma autorização política, né, da Secretaria de Atenção à Saúde Indígena nesse momento, mas sim a partir de uma demanda e de uma pressão do movimento indígena, né, além disso, em outra ação na STF, a PIB requeriu para que a campanha de vacinação do PNI, né, que desde o início considerou os povos indígenas, não ficasse restrita aos povos indígenas que estão em aldeias homologadas, porque isso foi uma questão que a primeira versão do plano contemplava, que só seriam vacinados os povos indígenas que estivessem em condições de, né, de territórios homologados, ou seja, que eles já fossem reconhecidos pelo Estado, porém, boa parte, né, atualmente, né, que os povos indígenas vivem em áreas não homologadas, áreas de litígio, áreas em estradas, áreas urbanas, né, em periferias das cidades, então, essa estratégia do governo federal de vacinar somente aqueles que estão em áreas homologadas já é uma estratégia utilizada muitas vezes para a exclusão, né, desses povos nas políticas públicas. Então, essa informação é importante que foi o PNI a ampliar a vacinação para todos os povos indígenas em território nacional, independente de qual a situação legal do território em que ocorre, né, em que vive. Bem, então, por fim, né, a campanha vacina aparente, ela buscou principalmente fortalecer a adesão dos povos indígenas na vacinação, né, e no combate às fake news, né, porque assim como as fake news atingiram a população brasileira como um todo, foi também muito forte, né, nos povos indígenas. então, foram feitas, foram investidos, né, pela PIB, a produção intensiva de material audiovisual, né, partilhas, vídeos, animações, infográficos, traduzidos por vários idiomas indígenas, inclusive com a participação de profissionais indígenas nesse processo de conscientização e em contato, né, em produção constante com a academia. A Feucruz, nesse caso, teve um papel muito importante na elaboração também desses materiais, mas também de outras universidades, cientistas e ONGs, né, que atuam em apoio aos povos indígenas. Além, né, do monitoramento dos óbitos e dos casos, como nós vimos, né, de uma maneira geral, pelo COVID, também eles criaram um sistema de monitoramento das doses aplicadas, primeira e segunda dose em todo o território nacional. Então, esse aqui é um vídeo da Médica Indígena, né, do Foguane MBA, que faz esse, que faz a abertura dessa campanha, né, e foi um vídeo muito compartilhado, né, nas aldeias, nos territórios, então isso também, né, demonstra um protagonismo, né, e uma das estratégias de atuação da PIB, né, para a articulação das populações. Essa é uma publicação, né, sobre a, o monitoramento das doses, é interessante, porque nas redes sociais da PIB, nós verificamos, assim, a preocupação também com a tradução, né, do idioma inglês e espanhol, que demonstra também das postagens, né, uma preocupação em ser uma página, um movimento, também diálogo com movimentos e com as instituições e organizações internacionais, né, tanto na América Latina quanto, né, nos Estados Unidos, Europa, enfim, outros continentes. Então, para a gente concluir, né, o entendimento da atuação da PIB, é interessante que, é isso, o enfrentamento à COVID, ela entra junto com uma série de outras pautas e preocupações, né, da PIB, e que o entendimento de emergência, ele foi ampliado para contemplar todas as ameaças à vida dos povos indígenas no Brasil atualmente, né, e também de trazer a noção mais ampliada sobre os impactos da pandemia, para não só na dimensão, né, da infecção, mas, principalmente, numa dimensão mais ampla de sobrevivência étnica, né, dos povos. Por isso que se fala muito em genocídio, né, no sentido de que a pandemia atualizou, né, uma ameaça iminente de genocídio. Então, ao longo da pandemia, né, paralela às campanhas relacionadas ao enfrentamento, né, à COVID, a PIB travou inúmeras lutas e para garantia dos direitos dos povos indígenas, né, em diversas campanhas e manifestações, não só virtuais, mas presenciais, com mobilização, como eu disse, né, em diferentes redes nacionais, internacionais, em diferentes ações, inclusive presenciais, também, e, nesse momento, a PIB tem direcionado todas as suas forças na resistência do projeto de lei que estipula o marco temporal, né, e que está em processo de julgamento da STF, que do ponto de vista do movimento indígena consiste em um grande retrocesso e de interesse exclusivo dos setores que se opõem aos povos dos direitos indígenas, que é um projeto que pretende estipular que os territórios indígenas só serão demarcados, né, a partir da comprovação da ocupação dos povos que estavam no período da Constituição de 88 para frente, ou seja, só vai ser considerado como território legítimo aqueles povos que estavam no território indígena no momento da promulgação da Constituição de 88, o que é o contrassenso, né, porque boa parte dos povos indígenas que requerem seus territórios tradicionais foram foram expulsos dos seus territórios, não estavam ocupando os territórios no momento em que a Constituição garante o direito aos territórios tradicionais. Então, essa é mais uma das estratégias para reduzir os territórios e os direitos indígenas. Bem, agora eu vou passar para apresentar a PULFA, as ações da Central Única de Favelas. Até aqui tem alguma questão? Vocês gostariam de colocar, perguntar no chat, enfim, ou é melhor eu seguir? No chat eu não vi nenhuma pergunta ainda, mas só para a gente estar registrando, Juliana, nós estamos aqui também com a participação de algumas professoras que não são do Eixo, estão no YouTube e eu gostaria de citar o nome porque quando a gente vê a participação dos colegas a gente se sente bem feliz pela articulação e pelo interesse mesmo em estar somando, mesmo sendo um tema amplo, mas muitas vezes não é específico daquela disciplina, mas é importante que eles estejam aqui, para a gente isso é muito bom, então nós temos aqui a professora Noemi que passou por aqui, a professora Virginia também e a, eu acho que as duas que estão aqui no YouTube, é isso, mas só trazendo esse primeiro momento aí, Juliana, só um comentário que a gente fica ouvindo você falar e fica indignada de ver esse modus operando dentro do governo de excluir exatamente uma população que já é tão excluída desse acesso aos serviços de saúde e reforça mesmo uma política genocida e que nos traz um sentimento muito ruim de falar meu Deus, até onde que isso vai? Mas vamos lá, vamos seguir aí e a culpa vai fazer a gente se sentir melhor, eu acho. Perfeito, Alba, perfeito, porque realmente a gente não, quando a gente acha que já foi feito tudo contra as populações, a gente, cada dia, a gente tem mais surpresas negativas de ações que de fato ameaçam a vida dessas populações, apesar de nós termos a Constituição que garante o direito ao território, à saúde, às políticas públicas desses povos, temos um sistema, um subsistema de atenção à saúde indígena vinculado ao SUS que garante políticas diferenciadas de atenção à saúde dentro dos territórios indígenas e a articulação com as redes de atenção à saúde das grandes cidades, enfim, então, em termos legais, nós temos, nós pelo menos deveríamos ter a garantia desses direitos, mas por isso também é importante a gente entender o papel da sociedade civil organizada para fazer valer esses direitos, os direitos não são alguma coisa dada, conquistada e que simplesmente os representantes cumprem esses direitos, a gente sabe, a gente vivencia como os brasileiros que se a sociedade não está organizada, não está cobrando, não está enfrentando os problemas, simplesmente os nossos direitos são cada vez mais retirados, 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 e para populações que já estão na condição de vulnerabilidade, essa é uma condição que de fato ameaça diretamente a vida, ou seja, além da ameaça que a própria pandemia já traz, a gente tem ameaças do ponto de vista que, a violência do Estado perante essas populações. Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente entender que não são populações necessariamente passivas ou que só, elas também são organizadas e também estão procurando enfrentar essas ações contra elas. Então, acho que é importante também, acho que isso também pode trazer um pouco de esperança no sentido da gente ver que os povos indígenas são um exemplo de uma organização de uma, de fato, de uma força política que, inclusive, tem muito a ensinar a sociedade brasileira como um todo. Enfim, então, agora a gente vai entrar um pouquinho para entender como as comunidades de favelas também se organizaram por meio da Cufa. Claro que a Cufa é um movimento social que não necessariamente representa todas as favelas, os movimentos de favelas diferentes da PIB, eles são um pouco mais dispersos e um pouco mais regionalizados, então, por exemplo, as pautas e prioridades dos movimentos de favelas do Rio de Janeiro são um pouco diferentes de São Paulo, do Nordeste, do Norte, então, inclusive, da denominação de favelas ou de periferias ou de subúrbio, mas, assim, a gente tomou o caso da Cufa porque também é interessante para a gente entender movimentos de abrogência nacional, né, como um caso a ser estudado, né. Bem, o que é mais interessante da Cufa é porque é uma organização que foi criada no final da década de 90 e tem uma abrogência nacional em todos os estados, né, por meio de coletivos estaduais e a principal bandeira, assim, da Cufa sempre foi o fortalecimento identitário, né, dos territórios, por meio do esporte, da cultura, da música, né, então, boa parte da diretoria, né, da, da, dos representantes da Cufa são pessoas que também estão no meio artístico, cultural, né, então, a Cufa sempre teve muito essa bandeira da valorização da identidade das favelas, né, e, nesse, no momento da pandemia, a Cufa estava envolvida numa, numa grande, numa grande atividade, né, que ela realiza há anos, que é a Taça das Favelas, que é um campeonato, né, de futebol, que tem 90 seleções, né, espalhadas pelo Brasil inteiro, né, com jogadores das favelas de todo o país, com seleções masculinas e femininas, e é um dos principais projetos, né, da organização, que por meio do esporte, né, eles procuram incentivar os jovens, né, né, em processo de geração de renda, né, de construção de capacidade, de entrada no mercado de trabalho, enfim, de uma série de outras ações. E, quando a pandemia, né, se iniciou, as primeiras ações da CURFA foi de reiterar as recomendações, né, das autoridades sanitárias, em relação ao desenvolvimento social, em relação aos dimáscaras, né, em relação aos cuidados, né, individuais e comunitários, mas também começaram a organizar algumas ações, né, para a fabricação de máscaras, para a fabricação, para angariar recursos, cestas básicas, até porque, acho que a gente precisa também entender que boa parte das populações de favelas, né, não ficaram isoladas, né, na pandemia, pelo contrário, foi a população que compôs aí boa parte da força de trabalho, né, dos serviços básicos em toda a pandemia, né, então era uma população extremamente exposta ao vírus, extremamente exposta à contaminação, e que, inclusive, né, reforça aí as estatísticas de todas as populações mais acometidas, né, pela, pela, pela COVID. E o interessante é que, inclusive, desde a pandemia, a CONFOR organizou um amplo levantamento, né, socioeconômico de como que a população estava, quais eram os impactos da pandemia na população das favelas, né, então, em relação à renda, em relação à dificuldade de alimentação, em relação ao desemprego, em relação às dificuldades intrafamiliares, a violência doméstica, então, a CULFOR organizou logo no início data favela, né, com a participação também de diferentes organizações não-governamentais, cientistas, pesquisadores, universidades, né, e já de início eles entenderam que logo no início da pandemia, em abril, né, ou seja, em um mês da pandemia, 86% da população de favela já estavam com dificuldade de encontrar itens básicos de alimentação, né, e 72% já não tinha a crise em razão da pandemia, né, principalmente pessoas que viviam de bicos, de trabalhos informais, né, que não poderiam enfrentar o isolamento, né, não poderiam passar pelo isolamento sem ter uma fonte de geração de renda, e até o governo federal de fato implementar, né, as ações de distribuição de renda e tudo mais, a CULFOR já se adiantou e começou a organizar ações para distribuição de alimentos e de dinheiro, né, então a primeira campanha organizada pela CULFOR foi a Mães da Favela, foi interessante porque cerca de um mês, né, depois que a OMS decretou a pandemia, eles já estipularam o objetivo de distribuir pagamentos a, pagamentos de 120 reais, pagamentos, desculpa, no valor de 120 reais para mulheres, mães das favelas em condições de vulnerabilidade, né, que, inclusive nós, observamos assim, que é uma iniciativa que reinvenda, né, as políticas de distribuição de renda de governos anteriores. E por que mães, né, mulheres-mães? Porque é, durante a pandemia, foi a principal, né, a principal população que, sim, pode, tem alguma questão? Acho que estava o microfone aberto. enfim, é a população que se encontrava em condições de vulnerabilidade social, né, assim, de mulheres, mães, muitas vezes jovens, que têm crianças, ou que tem, ou que cuidam de idosos, que não tinham outra fonte de renda, né, então, o objetivo de distribuir esse valor era exatamente também para propiciar essa autonomia, né, e autogestão dos recursos. Ainda que no início a CURFA tenha organizado cestas básicas, principalmente em relação a itens, né, frutas, verduras e de proteína de origem animal, itens de higiene, eles entenderam que o pagamento em dinheiro fosse possibilitar maior autonomia e, de fato, garantia, né, das necessidades dessas famílias. O benefício, esse benefício ocorreu por diferentes canais, parcerias, inclusive parcerias com bancos, públicos, privados, foi feito o pagamento de diferentes formas, né, até por PIX, por aplicativos, então, também demonstra como que a CURFA rapidamente, ela adaptou, né, estratégias, ferramentas para conseguir ter capilaridade e atender populações que estavam em cidades, populações que estavam em áreas rurais, populações que estavam e que eram ribeirinhas, por exemplo, áreas de favelas, né, no norte do país que estão em regiões mais distantes, enfim, então, eles adaptaram uma série de sistemas para conseguir atingir essas pessoas mais vulneráveis, né, e interessante porque a CURFA que anteriormente em 20 anos de existência nunca tinha feito alguma ação relacionada ao combate à fome passou com a pandemia a ser praticamente a sua única pauta, né, então, é interessante como que a pandemia ela quase que deslocou, né, as ações da CURFA que antes estavam voltadas mais para promoção cultural, esportiva, geração de renda, para combate à fome, né, e a gente entende que também ela ocupou uma lacuna e um espaço que o próprio governo federal e muitos municípios e estados não fizeram, né, então, mais uma vez reforça o papel da cidade civil organizada para garantir a sobrevivência das populações, né, e atualmente no Brasil nós vivemos, né, novamente um cenário de insegurança alimentar gravíssimo, né, então a CURFA teve um papel fundamental nesse contexto, né, e com o intuito de, a princípio, né, ajudar 130 famílias passou a ajudar mais de 5 mil famílias, né, então ela teve uma atuação muito maior do que inclusive muitos municípios e estados a partir da doação, né, voluntária e da distribuição para essas famílias. então, de uma maneira, né, geral, a partir desses dois movimentos, o que que nós podemos, né, compreender, assim, que esses movimentos organizados, eles não surgiram na pandemia, né, existiram outros que surgiram nesse contexto da pandemia, inclusive de movimentos de atingidos pela pandemia, mas são movimentos que, são movimentos organizados historicamente dessas populações vulneráveis que demonstraram força e capacidade de ação, apesar da situação social, da situação atual, né, é também interessante para nós que estamos num contexto acadêmico de produção do conhecimento, a gente entender que são movimentos produtores de saberes, estratégias, práticas, consistentes, originais, inovadores, na superação dessas desigualdades vivenciadas por essas populações e que possuem uma compreensão profunda das múltiplas realidades, contextos e necessidades. eu acho que é interessante como lição aprendida, principalmente para a própria academia, a necessidade de a gente descolorizar a produção do conhecimento e ampliar a forma de compreender e de atuar em conjunto com essas populações, né, o que nós percebemos também, que são populações que têm uma capacidade muito grande de aprimorar o seu trabalho e a atuação comunitária por meio de alianças estratégicas com a academia e outras organizações, possuem um importante potencial de capilaridade, né, de adentramento em territórios e que, ao mesmo tempo que possuem uma atuação muito forte no ambiente digital, também possuem, né, autogestão, é uma, é o que nós observamos, né, que é uma forma importante de lidar com esse descaso na inteligência estatal, né, e, deixa eu só, com a PIB, né, nós observamos que, que, por meio, né, do ambiente digital, uma intensa capacidade de articulação política, né, inclusive política, jurídica e dissidência no Estado, então, essa, essa capacidade de, durante uma pandemia, né, conseguir utilizar todos os recursos e possibilidades, sejam territoriais, locais, né, regionais, virtuais, né, com as redes de apoio, e no enfrentamento de pautas e demandas, né, simultâneas, mas dentro de uma mesma preocupação, que é a sobrevivência das populações. E, ainda que a Cufa, no caso, em relação, né, a Cufa e a PIB tenham feito estratégias diferentes, linguagens, narrativas diferentes, elas têm o intuito de garantir com que as populações, né, tenham sobrevivência, né, sobrevivam à pandemia, mas também atuam na lacuna que o Estado, né, deixa com a negligência, né, então, nós observamos que as ações, esses movimentos, eles têm um potencial muito grande de impactar as populações mais remotas também e gerar benefícios mais amplos, né, com o programa de transferência de renda, como nós vimos, com a Cufa, distribuição de alimentos, inclusive a Cufa também, para que as populações conseguissem receber PIX, né, dinheiro, enfim, conseguiram distribuir celulares, garantir conectividade para mães e famílias que não tinham acesso à internet, então, assim, são ações que englobam tantas, tantas necessidades, né, que deveria ser papel do Estado, que, e muitas vezes, né, muitos de nós, inclusive, que está na saúde coletiva, ou que, né, pretende estudar ou trabalhar de forma conjunta, eles conhecem essas ações, né, então, também, o nosso intuito é de promover um pouco essa visibilidade, né, no ambiente acadêmico dessas ações, como ações importantes de enfrentamento para a pandemia, né, porque muitas vezes, principalmente no âmbito da saúde, nós, às vezes, nos concentramos nas ações de enfrentamento para a pandemia, né, no sentido de, as ações não farmacológicas, a vacina, que são importantes, são necessárias, mas a gente também precisa entender que, junto com isso, precisa ter todo, né, uma série de ações de garantia de renda, de garantia de, de acesso aos serviços, né, à saúde, e nesse momento, né, que nós estamos num momento, né, de retorno às atividades presenciais, de, né, as máscaras não estão sendo utilizadas em municípios, em que os casos e óbitos têm diminuído, a gente também está enfrentando outros desafios desse período mais duro da pandemia, né, não significa que nós já saímos da pandemia, mas significa que nós vamos lidar agora com consequências e sequelas que possivelmente vão perdurar por alguns anos, né, então, né, já concluindo a minha fala, também, como lições aprendidas e também trazendo isso, né, para o nosso ambiente, né, acadêmico, que também as pesquisas, né, por meio da internet, elas se tornam, né, uma ferramenta interessante e importante de pesquisa social, né, inclusive nós estamos aqui conversando, né, a partir desse ambiente virtual, eu do Rio de Janeiro, vocês, de Mato Grosso, né, pessoas vendo pelo YouTube, né, de diferentes lugares, ainda que a internet também seja um ambiente controverso, e que também a gente precisa tratar dos problemas relacionados a ele, mas também pode ser um ambiente importante, né, da gente compreender como que a sociedade tem agido, tem atuado, inclusive no âmbito da participação e das lutas sociais e políticas, né, então é importante a gente considerar também avançar, né, na compreensão do potencial organizativo mobilizado e potencializado pelas redes e o cyberativismo, né, é importante também a gente entender que muitos movimentos sociais no Brasil e no mundo das duas últimas décadas têm se apropriado dessa tecnologia para amplificar as vozes e pautas, né, não somente para potencializar essas estratégias que já fazem seus territórios, mas também para empreender novas estratégias exclusivamente virtuais, tais como campanhas e boletins informativos, né, então, como desafios, acho que são muitos, mas eu gostaria de trazer, assim, sempre o nosso marco, né, legal, que é a Constituição, né, que embora a Constituição preveja legalmente uma ampla gama de direitos sociais e exista o SUS, né, que garante esse acesso universal à saúde, a efetivação desses direitos, principalmente no contexto de combate à pandemia, tem sido uma agenda de luta, né, e desafio enfrentado por as populações vulneráveis, devido à negligência, né, do governo federal e das elites políticas e econômicas do país. Então, mais uma vez, reforça, né, essa, a concepção de que, a partir das lupas sociais e da garantia, né, desses espaços participativos que a gente consegue, de fato, enfrentar, não só a pandemia de COVID, mas outras emergências e problemas, né, que podemos vivenciar, né, e mesmo que não seja necessariamente pelos espaços formais de participação que são super importantes, é necessário também que a gente veja quais são as lutas e ações feitas fora desses espaços que também são muito importantes para fortalecer a ação social. Bem, é isso, né, gostaria um pouco de ouvir de vocês, as questões, que a gente possa fazer um diálogo. Obrigada, Juliana. Eu tive que conectar meu celular aqui porque eu não vi que a bateria estava acabando e agora estou presa pelo fio aqui para conversar, mas dá para escutar. Você está sem áudio, mas eu vou colocar aqui uma observação que a professora Elisete colocou, né, muito pertinente, e ela traz, né, essa questão da contrapartida, em contrapartida à atuação do governo, né, do outro lado, digamos assim, a potência que é, né, a mobilização dos indígenas para colocar suas lutas na agenda das políticas sociais. É um comentário que ela fez, se você quiser trazer mais alguma questão em relação a isso. É muito bom, é importante mesmo, obrigado pelo comentário, é importante a gente ter isso em mente, né, assim, o potencial e o quanto, né, os movimentos indígenas têm a ensinar os outros movimentos sociais, inclusive, e a sociedade brasileira como um todo, né, assim, inclusive em termos de estratégias políticas, em alianças, né, em prioridades, os povos indígenas, mesmo com suas diferenças, inclusive disputas internas de posicionamentos contrários, né, eles são povos que têm, assim, né, em todos esses séculos, né, de colonização, têm desenvolvido estratégias políticas para enfrentamento, né, das forças contrárias, né, então, eles têm estratégias, são muito unidos, né, são muito articulados, e são muito, muito rápidos, né, na criação de soluções, e eu acho que o que aconteceu com as situações no contexto da pandemia demonstra também essa rápida capacidade de articulação, né, e de autogestão, né, mesmo sem apoio direto de instâncias governamentais, né, enfim, então, a partir das redes e das articulações que já existiam antes da pandemia, né, no enfrentamento das outras pautas e ameaças às populações, então, é bem, bem apontuada essa questão da potência, né? É muito interessante, né, essa questão, que de um lado parece que o governo está lutando contra e esse grupo, vamos dizer assim, de minoria, né, lutando, né, a favor da saúde, da vida, né, do combate à pandemia, né? E eu trago aqui também, lembrando aí, eu pedi para que os alunos, né, nós pedimos, assistissem dois documentários, não, um documentário, é, dois, um que falar sobre o SUS, né, se não fosse o SUS, e a pandemia do sistema, e tem muito a ver, leva a gente a refletir muito, né, como que foi o papel, a importância que foi o SUS, né, e a própria, é, e a própria organização desse sistema, independente dos maus gestores, né, a gente conseguiu, vamos dizer assim, com certeza, reduzir, é, o que parecia que não ia ter fim, né, o número de, de mortes, e mesmo de, de pessoas contaminadas, né, e o que que é a força do SUS, né, eu vejo muita força do SUS, focada nos trabalhadores do SUS, né, e que esses trabalhadores vão desde quem está lá na recepção, quem, os agentes comunitários de saúde, lá nas unidades básicas, passando por toda a equipe de segurança, de limpeza, né, toda essa cadeia, né, que produz o cuidado, né, porque foi algo que, que a gente não imaginava, surreal, né, mas imagina chegar até a população que não tinha nem acessibilidade, nem acesso, né, não tinha a questão dos indígenas, dos moradores de rua, dentre tantos outros, né, vulnerabilizados. Então, aqui também, eu acho que, que traz essa necessidade da gente olhar como o SUS sai fortalecido dessa pandemia, né, e muito, muito desse SUS, né, eles devem ajudar a participação também popular, né, para chegar onde chegou. É isso, gente, eu não vou falar mais e vou abrir para outras pessoas aqui do, do grupo falar. Obrigada. Alba, uma pergunta aqui, uma pergunta de uma aluna, comentário de uma aluna, Nayara Cristina, aqui no nosso chat no Zoom. ela diz o seguinte, em Cuiabá, as unidades básicas de saúde foram deixadas de lado no enfrentamento da pandemia. Há pouco tempo foram retomadas as suas ações. As UBSs não teriam um papel importante nesse momento, até de orientação da população dos seus territórios? E, Jane, não sei se outra vez ou se... Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, Juliana, eu estou só rolando a barra aqui para ver o que mais tem. Ah, não, está ótimo, então tudo bem. Comentários? Eu acho que você traz, só um comentário rápido, Juliana, você traz duas experiências de muita resistência, de grupos que se mobilizaram, que já tinham essa... que já estavam mobilizados, mas que se articularam em função de uma necessidade iminente, de uma necessidade urgente, diante da ausência do Estado, não só da ausência do Estado, mas muito pelo contrário, diante do genocídio, dessa política genocida do Estado. E isso evidencia para a gente a importância dos movimentos populares, dos movimentos sociais, não só a fim de ocupar esse lugar de se articularem e de identificarem suas necessidades e de reivindicarem, mas também de resistirem a essas práticas, práticas de necropolítica, práticas de negligência e de exclusão do Estado. Então, eu achei riquíssima a apresentação, quero te parabenizar pela apresentação, pela participação, e eu também fiquei muito curiosa para saber mais sobre essa pesquisa social no ambiente virtual, porque essa foi uma... Aí eu já estou indo para o meu lado de pesquisadora, mas o quanto no início da pandemia as pesquisas, a gente teve a impressão que as pesquisas iam parar, iam paralisar, como é que a gente vai a campo, como é que a gente vai fazer isso? E como você trouxe as redes, essa articulação, essa articulação online, ela foi se mostrando também como uma potencialidade gigantesca, de mobilização e de articulação desses grupos, e nossa também, enquanto pesquisadores, e aí depois, se você puder falar um pouquinho mais dessa experiência de pesquisadora. Eu acho que a Reni também queria falar alguma coisa. Então, tá. Então, também gostei muito da fala, assim, eu queria perguntar, assim, que a gente ouve, né, Juliana, uma questão, assim, a gente tem vários movimentos, mas que eles não se conversam muito, né? ou como que é isso, ou como que na pandemia isso foi diferente, como que é, né? Porque tem pesquisadores que falam, né, dessa questão, porque você tem movimento feminista, negro, sem terras, muitos, né, que eles teriam uma força imensa, assim, em alguns pontos, eles sincronizassem aí, né, essas agendas em algumas pautas. Lógico, tem especificidade, mas e como que é isso, se na pandemia isso também, se isso, né, é assim, e se manteve, ou teve alguma... Além do que, a gente tem as interseccionalidades, né, porque você tem a mulher que é negra, enfim, assim, então, como que é isso, né? E, além dos movimentos, essa conversa, e também como que isso, assim, no território, vamos assim dizer, como que essa questão se dá com instituições que você tem ali dentro do território também, né, seja religiosa, ou, não sei, né, do tráfico, não sei, assim, outras instituições que você tem ali, né, também. E tinha mais uma, agora, assim, não, era mais uma curiosidade, assim, aquela foto que tem, quando você mostrou a curva, que tinha duas mulheres, né, eu falei, ué, por que será que estão as mulheres? Mas eu acho que é daquela, daquele programa ali dentro, ou eu falei, será que é porque a questão da, tem a ver com as mulheres mais, que são mais atendidas, ou, então, não sei, ou elas que representam, né, não sei, eu fiquei curiosa para saber por que que são as mulheres lá, eu vi duas mulherzinhas lá. Tá, é isso, obrigada. Ah, ótimo, muito obrigada, bem, a Lidiane, Lenir, né, pelos comentários, também a questão da Nayara. Vou começar pela, né, o que a Lidiane trouxe, assim, né, é isso, acho que os movimentos, eles representam não só uma atuação na negligência, mas no enfrentamento às ações de necropolítica, né, que a gente trabalha muito com esse conceito, mas as ações contrárias às populações, então, isso que é interessante, né, porque não é só sobre a lacuna, é também de resistência às ações, né, de ameaça à vida, né, então, isso ficou, inclusive, só ressaltando também o que a Alba trouxe, que foi muito importante, que vai no sentido da pergunta da Nayara, os movimentos sociais no Brasil, tanto a PIB, Puf, e muitos outros, ressaltam e muito o papel do SUS, né, se reforçam, inclusive, o entendimento, né, de que o SUS é fundamental, né, foi fundamental, não só no enfrentamento da pandemia, mas é um sistema fundamental dentro de um país, no Brasil, que tem tantas fissuras, que tem tantos problemas, tantas desigualdades, é algo que ficou, né, então, por exemplo, são movimentos sociais que nunca traziam tanto a bandeira do SUS, não era uma questão, né, assim, não, né, então, a gente percebe também um deslocamento de pautas e interesses e fortalecimento até da pauta da saúde, né, porque muitas vezes para a Cufa ou para a PIB, a PIB um pouco mais porque existe subsistema de saúde indígena, mas mesmo a Cufa ou outros movimentos de favelas não traziam tanto a questão da saúde, né, a gente pode perceber que a pauta da saúde estava muito mais restrita a movimentos sanitaristas, né, não tanto a esses outros movimentos sociais de populações vulnerabilizadas, e com a pandemia o que a gente percebe é que existiu, né, uma bandeira de luta muito forte por fortalecimento do SUS e da vacinação também, inclusive, como, é uma coisa interessante que eu queria complementar é que a pauta da vacinação, o que a gente percebeu é que ela se tornou no Brasil e pelos movimentos sociais quase que um atestado da sua orientação política, né, assim, que era a favor da vacinação, era a favor da democracia, era a favor, né, do Estado Democrático, da participação da Estrania, quem era contrário era a favor do governo federal, do Bolsonaro, enfim, e os movimentos sociais incorporaram muito essa noção, né, então a gente vê nas suas redes, nas suas campanhas, tanto o SUS quanto a vacina como uma bandeira importante, que antes da pandemia não era tanto uma, né, uma questão colocada. e o que a Nayara colocou, né, assim, as UBSs não têm um papel importante, fundamental, principalmente no fortalecimento desses territórios, né, porque é isso, assim, a gente tem que, a gente tem que ter essa noção de que os movimentos sociais, sejam eles que estão dentro dos espaços institucionais, nos conselhos, nas cadeias dos conselhos, mas também que estão atuando fora desses espaços, eles servem de apoio às ações da atenção básica, né, assim, exatamente nesse processo de adesão da população, de trazer demandas para a atenção primária, né, das necessidades dessa população, né, então, assim, e as unidades, elas, né, tiveram um papel importante. Agora, a questão é que em muitos municípios, em função, né, da pandemia, também houve um enfraquecimento, né, da atuação da atenção primária, tem vários estudos também que colocam isso, né, então, esse foi um problema que aconteceu, mas, com certeza, né, o papel das unidades, né, é fundamental nesse contexto. Ele deveria ser aliado a esses movimentos, né, não agir de forma contrária ou contraditória. Bem, em relação ao que a Ligiane perguntou sobre a pesquisa social, na internet, né, o que nós percebemos, assim, é que já é um campo que dos últimos anos, principalmente com o advento do Facebook, Instagram, já tem crescido, ele cresceu em áreas de pesquisas, mais administração, marketing, nas ciências sociais tem sido mais recentes, ciências sociais, saúde coletiva, né, tem sido mais recente. mas é importante a gente entender que é uma ferramenta potencial, mas também tem seus problemas, né, isso, a gente poder utilizar, né, como forma de acesso a grupos, populações, mas ao mesmo tempo também entender os limites, né, nós consideramos que o nosso limite nessa pesquisa foi que nós fizemos uma etnografia virtual a partir de uma observação distanciada da realidade vivenciada das populações, né, então o que nós observamos foi a performance das populações, não necessariamente de forma aprofundada, que aí sim, nada substituiria um trabalho de campo, né, tete a tete mesmo, de compreensão das disputas, das nuances, né, das subjetividades, né, das narrativas, então é isso, a gente entende que é, a etnografia virtual, ela pode ser uma ferramenta importante para trazer um panorama, para trazer um retrato, um mapeamento, mas ela tem seus limites, e na pandemia o que a gente percebeu é que a gente precisou reinventar a nossa forma de fazer pesquisa, né, de produzir conhecimento, é todo, por exemplo, eu dou um exemplo não só dessa pesquisa, mas de outro projeto que eu também estou envolvida, que nós escrevemos o projeto para trazer todas as ações de trabalho de campo presenciais, né, em vários estados, e tivemos que adaptar tudo para o virtual, né, assim, e oficinas de trabalho, entrevistas, uma série de outras, de outras metodologias que a gente nunca tinha feito virtualmente, né, então, ainda mais pesquisa participativa, a gente trabalha com pesquisa participativa, então, assim, a gente teve que se reinventar mesmo, né, se adaptar para que a gente conseguisse produzir conhecimento, conseguisse realizar a pesquisa, e o aprendizado tem sido muito grande, né, eu acho que a gente precisa, e assim, o que a gente entende é que essas ferramentas elas vieram para ficar, né, elas vieram mesmo que a pandemia possa, né, ser controlada, enfim, e que as atividades voltem a ser, né, presenciais, essas ferramentas vieram para ficar, vieram para ser incorporadas, né, nos métodos e nas ferramentas de pesquisa, então, foi um aprendizado realmente muito, muito grande, né, e o que a Lenir trouxe, assim, é muito importante, né, em relação a esse contexto das disputas internas, que são muito grandes, né, assim, é claro que eu trouxe um retrato mais do potencial para fora, mas internamente é um campo de luta extremamente, é, extremamente conflitante muitas vezes, né, mas ao mesmo tempo estratégico, né, o que nós percebemos, assim, é isso, cada população tem estratégias diferentes de articulação, os movimentos de favelas tradicionalmente eles são um pouco mais fragmentados, tanto que existem muitos movimentos de favela que são contrários às ações da Cufa, não as campanhas, mas a narrativa da Cufa, a Cufa é muito articulada, com os empresários, com bancos, aqueles movimentos de favelas que são mais à esquerda, eles são totalmente contrários à estratégia, né, eles até fazem ações e combate à fome, mas por outro caminho, né, então, assim, existe essa disputa interna, mas ao mesmo tempo, o que nós percebemos na pandemia é que houve uma articulação de priorização, assim, ou seja, a despeito de todas, né, as nossas, as nossas, as nossas diferenças, vamos dialogar e enfrentar juntos essa pauta, tanto que existiram vários fóruns, inclusive virtuais, muitos virtuais, né, principalmente em 2020, de movimentos de favela que historicamente sempre foram, né, conflitantes, e que discutiram, debateram ações conjuntas de enfrentamento à pandemia nos territórios, né, então, agora, a gente não sabe necessariamente se essa estratégia vai se manter ou se foi uma estratégia em função da urgência da pandemia. Agora, em relação aos movimentos indígenas, a gente percebe uma outra estratégia, inclusive, tem, né, vários estudiosos que trabalham sobre isso, existem muitos conflitos e disputas nesses movimentos, mas os povos indígenas são muito mais discretos na, em demonstrar essas diferenças para fora, né, quem está muito dentro dos movimentos sabe quais são as disputas internas, mas eles são muito cuidadosos porque já são muito enfraquecidos politicamente para fora, né, então, se eles se racharem, eles sabem que se eles fragmentarem, vai ser muito mais difícil enfrentar, né, todas as ameaças que eles sofrem. Então, nesse sentido, os povos indígenas, eles têm uma estratégia de união muito mais interessante, inclusive, para manter essa força política, né, então, agora, em relação a essa relação com as outras instituições, existe toda uma, assim, em relação aos povos indígenas, principalmente, existe historicamente toda uma, uma série de redes, de alianças que eles vão formando, inclusive com a academia, né, para fortalecimento dos seus direitos, né, se a gente tem um subsistema de atenção indígena ligado ao SUS, foi muito em função da articulação dos movimentos, do movimento indígena com o movimento de reforma sanitária, né, inclusive, quem, o deputado na época, o Sérgio Arouca, né, que foi um grande sanitarista, que foi responsável para existir, né, a legislação de atenção à saúde indígena, foi um articulador muito importante do movimento de reforma sanitária com os movimentos indígenas, então, inclusive, na minha tese eu trato um pouco isso, né, cientistas e aliados, as alianças desses movimentos de populações indígenas com os cientistas e pesquisadores que defendiam a saúde indígena, né, então, esse processo de aliança de redes com aliados da sociedade não indígena é uma estratégia dos movimentos indígenas historicamente estabelecidas, não só com, eu estou falando da academia, mas também com membros do governo, burocratas, políticos, deputados, né, senadores, enfim, então, os povos indígenas sempre tiveram claro que eles precisam de aliados, eles precisam fazer alianças mesmo com todas as críticas, por exemplo, foram contrários a todos os governos, todos, eles, agora, nessas eleições que eles pretendem apoiar a chapa, né, do Lula para tirar o Bolsonaro, mas na verdade eles sempre foram contrários, porque eles sempre procuraram se manter autônomos, mas mesmo contrários, ou contrários que eu digo assim, né, com posição de oposição, eles sempre entenderam a importância da aliança, né, agora é isso, né, agora em relação aos movimentos sociais como um todo, o que a gente percebe de fato é um cenário de grande fragmentação, né, assim, existe movimentos que é isso, as interseccionalidades, as feministas com o movimento negro, que aí você pode ter algumas questões que podem ser comuns, né, movimentos de favelas, vulcanos, mas existe um ambiente de disputa e fragmentação muito grande atualmente, né, então, e que inclusive foi aprofundado com as redes sociais, então você vê as contradições, né, ao mesmo tempo que as redes sociais podem ser potenciais, mas ao mesmo tempo elas também podem aprofundar disputas, né, e narrativas, enfim, assim, mas eu acho que é isso, eu acho que é importante você trazer essa questão. Juliana, coisa boa, hein? Bom demais te ouvir falar. Tem mais um comentário aqui da professora Elisete, que ela está no YouTube e ela fala o seguinte, queria saber um pouco mais, se não tiveram outras perguntas, sobre quais foram as formas de apoio da Fiocruz a estas duas iniciativas apresentadas. Reni, que estava falando, mais alguém, eu não sei quem foi, tem mais uma pergunta aqui, posso falar? Pode, aí a gente volta para a Reni, né? Tá. É uma pergunta da Ellen. que está aqui na sala com a gente. Ela fala assim, a participação popular seria, então, uma peça fundamental para superar a crise pós-pandemia? tem uma questão também que era um pouco assim, né? A saída são os movimentos sociais, né? Mas eu só queria fazer um, não sei, uma dúvida aqui, assim, porque a gente fala dos movimentos sociais, mas não são todos os movimentos, isso, né? Porque a gente tem uns movimentos que são democráticos e tudo, não tem, porque, não, porque às vezes a gente fala, né, da participação pelos movimentos, tudo, mas a gente tem também esses, 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 esses organizados aí também que são, né, assim, tem uma força também, né? Não era só uma coisa assim que me passou. Obrigada. Desculpa, Reni, eu falei seu nome errado. Não tem problema. Desculpa. É não perfeito, assim, acho que é importante você citar isso, porque eu vou responder você primeiro, né, depois eu vou responder a Luna no, que colocou a questão da, né, da, da relação com a Fiocruz, né? Os movimentos. Acho que essa questão dos movimentos é importante, porque é isso, assim, não é porque a sociedade civil que necessariamente é a favor da sociedade civil, né? A gente vê os movimentos aí pedindo a volta da ditadura e tudo mais. É que tem uma questão, assim, que é bem importante, que é essa virada da chave dos movimentos conservadores terem tomado as ruas e as pautas de movimentos de rua organizados, né? Historicamente, no Brasil, os movimentos sociais, eles estavam vinculados a pautas democráticas, historicamente, enfim, né? Mas, nos últimos, desde 2013, né? A gente tem essa marcação bem clara dessa virada conservadora, né? E de organizações de grupos como movimentos sociais, políticos, organizados. Então, você tem razão em fazer essa ponderação, né? Ainda que não sejam movimentos historicamente organizados, representam populações, mas representam pautas que ameaçam a vida, tudo, movimentos antivacina, né? Que é o movimento antivacina, é um exemplo de movimento mundial, internacional, que está aí sobrevivendo há décadas, né? Mas que atualmente, junto com esses movimentos conservadores, ganharam uma expressão muito forte. E com as redes sociais, né? Então, assim, a gente vê as contradições também das redes, né? Assim, ao mesmo tempo que pode ser potência, mas também, quando não tem uma vigilância do uso dessas redes, quando não tem, né? Uma preocupação em relação aos conteúdos dessas redes, aos algoritmos, Toda manipulação que a gente já sabe que elegeu o Trump, que elegeu o Bolsonaro, que fez, né? Que tem ressurgido movimentos ultranacionalistas na Europa, né? Então, assim, a gente sabe que as alianças conservadoras, antidemocráticas, autoritárias e fascistas, elas estão tomando, elas estão usando as estratégias dos movimentos sociais estericamente organizados. Então, realmente, é importante a gente ter isso, né? Realmente, em mente, que nem sempre todo movimento social, mas é claro que ainda num conjunto de movimentos sociais ainda não representa a maioria. É que no Brasil está muito fortalecido, né? Nesse momento que nós vivemos, né? E a gente tem um governo federal que reitera, né? Fortalece esses movimentos conservadores, mas que, é isso, eles não representam necessariamente a maioria, né? Ou a totalidade dos movimentos sociais. Mas é super importante essa sua ponderação, porque, realmente, o que a gente vê são movimentos contrários ao que a gente está defendendo. Inclusive, o contrário é o SUS, né? Em relação a essa questão da Fiocruz, a Fiocruz tem um governo muito importante. A Fiocruz no Brasil todo, né? Então, assim, principalmente, a Fiocruz-Rio, a partir dos grupos que já trabalhavam com favelas ou com povos indígenas, mas também a Fiocruz-Manaus, né? Que teve uma ação muito importante com as populações indígenas na região amazônica. É Fiocruz-Nordeste, né? Assim, Bahia, Pernambuco, que também teve projetos muito importantes com povos indígenas. O que nós observamos é que, desde o início da pandemia, aqueles pesquisadores e grupos que já eram, né, associados com esses movimentos, já tinham proximidade com esses grupos, eles subsidiaram os grupos, assim, com dados, com informações, com boletins, com relatórios, com análises, né? Inclusive, vou citar um exemplo de uma pesquisadora que atualmente coordena o grupo de pesquisa de saúde indígena na AENSP, na Fiocruz, que é uma pessoa que boa parte dos materiais do sistema de monitoramento, né, da PIB, ela produziu, ela trabalhou junto, ela subsidiou, né, o Andrei Moreira também, a Ana Lúcia Pontes, Ricardo Ventura, enfim, vários pesquisadores que atuaram em conjunto, e não só subsidiando. A Fiocruz abriu chamadas de financiamento para projetos comunitários, né, com a participação desses movimentos. Então, teve também um incentivo para fortalecer, não só fortalecer quem faz pesquisa com os povos indígenas, mas fortalecer os próprios grupos indígenas, né, nas suas ações comunitárias de enfrentamento à pandemia. E das favelas teve uma ação mais pontual, mais forte com os movimentos de favelas do Rio de Janeiro, né, assim, que teve, inclusive, o boletim das favelas, que era um boletim semanal também, epidemiológico, de diagnóstico, situacional das favelas do Rio de Janeiro e com a participação direta das lideranças comunitárias das favelas nesse comitê que gerava esses boletins, né, e fizeram vários eventos, várias, inclusive, a Fiocruz ajudou com várias ações, né, de educação em saúde, distribuição de máscaras, enfim, de várias, de barreiras sanitárias, enfim, de várias ações mesmo de contingenciamento, né, então, mais no Brasil todo, né, teve ações próximas com movimentos sociais, mas é claro que, assim, depende muito da, se já existia uma relação anterior, né, se já existia uma relação anterior, se já existia uma relação próxima, porque o que a gente também sabe é que boa parte, né, assim, dos grupos, pesquisas na Fiocruz não tem tanta articulação com movimentos sociais, ou com grupos, né, comunitários, enfim, então, também é um desafio, né, eu acho que é um desafio na produção do conhecimento, fazer pesquisa, atuar na saúde coletiva, de fato, de forma conjunta, porque, como, né, a pessoa colocou aqui no chat, se a participação popular se dá uma peça fundamental, é essencial, né, assim, para pensar soluções, para pensar como lidar com os impactos, com as consequências a médio e longo prazo, né, porque são, de fato, as populações que vivenciam os impactos da pandemia que podem dizer, né, seja para os governantes, seja para os prestadores, seja para os atores sociais, quais seriam as melhores estratégias, né, o que que, quais são as necessidades da população, né, então, e para nós, né, que estamos na saúde coletiva, é mais fundamental ainda, né, que a gente consiga trabalhar de forma articulada com as populações, entendendo, como a Reni trouxe, entendendo todos os conflitos, as complexidades, as disputas, que isso é da sociedade, né, assim, não é só dos movimentos sociais, inclusive o próprio mundo acadêmico, né, tem suas disputas, tem suas fissuras, seus ruídos, mas é importante a gente também atuar nesse papel de mediação, né, desses conflitos em busca de soluções. Muito bom, né, Juliana? Nós estamos aí já com uma hora e quarenta de conversa, de boa conversa, né, e aí eu já trago aqui para o grupo, eu não vi perguntas lá no YouTube, nenhuma outra ponderação, acho que aqui também, não, Lidiane? no chat. Então, é isso, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais, né, eu aqui já começo a me despedindo como organizadora aqui dessa dessa live, agradecendo, né, você, Juliana, pela sua facilidade, né, pela disponibilidade, pelo conhecimento, pelo seu trabalho, né, pela sua pesquisa, foi bem interessante conhecer, né, e fiquei surpresa aí de ver como que você conseguiu trabalhar nesse tempo de pandemia, né, um trabalho tão bacana e feito com uma metodologia, vamos dizer assim, diferenciada, né, que foi usando aí a a fonte, né, virtual. E é isso, é, agradecer mesmo a todos que estão presentes, as professoras, os organizadores aqui dessa, dessa live, para quem está lá no YouTube também nos assistindo, e é isso, aí eu vou passar para as demais professoras, e aí você fica com a palavra final, tá bom? muito obrigada mesmo, tá? Parabéns. Ediane? Alba, só agradecer mais uma vez a você pela articulação, né, e a participação da Juliana, bem-vinda novamente, né, segunda vez, que seja a segunda de muita, Juliana, de você aqui no ISC com a gente, a participação dos nossos alunos, um tema riquíssimo, assim, os dados que você traz são muito interessantes para a gente pensar mesmo, para a gente enquanto potencialidade de luta, né, de resistência, de transformação também, especialmente aí para os nossos futuros sanitaristas. Muito obrigada, Juliana, aos colegas que nos acompanharam, colegas professores e, aqui, professores e alunos, valeu, gente. Bem agradecendo, né, aos professores, os centros que estão aqui, muito, agradecer muito a Juliana, né, e acho que, assim, é extremamente importante, né, falar, né, agora melhorou, estava muito, estava bem baixinho. Então, não sei onde que eu, que eu, que ficou baixo, mas agradecer, né, aos docentes e agradecer aos docentes que estão aqui, colegas, e agradecer muito a Juliana, né, e, assim, ressaltar a importância da gente estar discutindo isso, mas, e, ressaltar a importância de aproximação, né, da academia também, com esses, né, com esses grupos, com esses movimentos, né, acho que é extremamente importante, né, em algum tempo atrás, eu acho que em 2016, depois de 2018, se falava, né, a gente organizando o Congresso, a gente tem que fazer uma reaproximação, porque a ideia era que tinha havido um distanciamento, né, sim, então, eu acho que, eu acho que ressalta essa, essa importância, né, dessa conversa, desse diálogo, né, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pelas reflexões aqui, pra gente pensar. Bem, eu, eu agradeço mais uma vez a Álva, a Lidiane, a Reni, os alunos, os professores que estão aqui também. Sim? Ah, e tem duas professoras que mandaram, não quero deixar de falar, né? Pode ser? Então, a professora Elisete Duarte, ela comenta aqui, excelente, Juliana, obrigada por sua resposta, o papel assumido pela Fiocruz nos ajuda a pensar o nosso próprio papel do ISC no contexto estadual, né, e a professora Lenir também fala parabéns à Juliana pela apresentação, conteúdos importantes para reflexão, grata pela participação. É isso, agora a palavra é sua. Não, obrigada, agradeço, né, a todos vocês pelo convite, espero que seja, né, a segunda, como ele já é, a segunda de muitos, é muito bom, também participar desses espaços, que eu acho que a gente troca também olhares, experiências, e eu acho que é isso, como a Reni colocou, assim, eu acho que existe um desafio iminente da academia se reaproximar, né, desses grupos organizados, até porque muitos desses grupos já estão ocupando a academia, né, assim, a partir das políticas de cotas e com a entrada, né, de grupos vulnerabilizados nas universidades, isso mudou muito o cenário, né, de quem produz conhecimento e qual conhecimento, e também para a gente entender que a ciência, ela precisa estar em conexão com a política, né, ou seja, nós, né, da saúde coletiva, temos esse compromisso de produzir uma ciência que dialogue com o sistema de saúde, que dialogue com as políticas públicas, mas também uma ciência comprometida com as populações, né, com a sociedade e com a diversidade das populações e com a diversidade das suas demandas, né, então acho que é um desafio, mas é também uma necessidade, né, então acho que a gente não pode se, a gente não pode se eximir do nosso papel de estabilidade social, e a universidade tem essa estabilidade social, né, assim, de também fazer essa devolutiva para a sociedade, todo investimento da sociedade da universidade, né, então acho que é um prazer, né, estar com vocês, é um prazer falar desse tema, né, então agradeço bastante a Alba pelo convite, a Tiane, a Reni, e aos professores, ao Luiz, né, que indicou, que falou da minha experiência, Luiz, nós fizemos uma parte do doutorado juntos, então foi meu colega na INSP, que legal, foi meu colega na INSP, então a gente, né, tinha muitos interesses de pesquisas em comuns, então é um grande parceiro aí também, né, nas pesquisas, então agradeço mais uma vez, e deixo à disposição o meu contato, eu posso passar materiais também, os materiais, essas pesquisas, elas vão ser divulgadas em breve, das movimentos sociais, e eu posso também disponibilizar para vocês, se você quiser passar com o aluno, com os alunos, né? Perfeito. Ah, a gente vai, vou ficar esperando já. E o Luiz, ele é nosso professor na disciplina de movimentos sociais do curso, né? Ah, sim. Então vai ser interessante também ele poder trabalhar esse conteúdo, né, da sua pesquisa. Tem mais um comentário aí no chat de um aluno, né, Lidiane, você chegou a ver? Pelo celular, é ruim de ver? Mas eu vi aqui, eu acho que é Eduardo. peraí. O Eduardo agradece, né, pelo aprendizado de hoje, foi incrível esse espaço e muito enriquecedor para nós, futuros sanitaristas. É isso. Gente, então vamos encerrar agradecendo toda a coletividade, né, que teve aqui hoje presente. Boa noite.